Oi, gente! Gente, o quarto tá uma bagunça. Olha só a minha concentrada! Gente, hoje eu vou transformar minha irmã. Vocês ainda tão me conhecendo? Até batom vermelho ela passou, gente. Olha, mas até que eu gostei, ó. Ficou muito bonita. Você ficou muito parecida com ela. A gente pegou o vídeo de uma influencer. Ela chama Graciele. Provavelmente muitas de vocês conhecem a Graciele Junqueira. E a gente vai reproduzir um penteado dela. Porque ficou muito bonito. E eu acho que vai dar muito certo no cabelo da Lê. É, porque o cabelo dela parece comigo. Parece muito. Só que o negócio que ficou legal é porque, tipo assim, é um penteado que com certeza eu nunca conseguiria. Você nunca faria, eu nunca faria. Porque ele é bem penteado, bem romântico. Tem um topete, acho que você jamais foi um topete. Nunca usei topete na minha vida, eu acho. E assim, ela ainda tá de batom vermelho. Eu coloquei a blusinha, tipo, meio parecida assim. Aí você vai tentar. Aí eu tô aqui tentando passar o batom. Mas nem isso eu tô conseguindo. Gente, e aí a gente ia gravar só pro Reels, né? Ia ser um Reels pro Instagram. Eu falei, quer saber? Vídeo de penteado, às vezes não tem noção do tanto que demora. O vídeo fica lá um minuto e meio no Instagram. Mas a gravação, às vezes, vai mais de meia hora. Quarenta minutos, uma hora. Então, a gente vai compartilhar tudo com vocês aqui. Esses bastidores. A Annalide é super perfeccionista. Eu, como editora de vídeos dela, eu fico brigando. Porque, gente, o penteado tá ótimo. E ela, não, vou refazer de novo. Então, assim, realmente, um minuto e meio mais de vídeo foi ali uma hora, sabe? Hoje eu vou ser a consciência dela. E eu vou ficar falando, não, mana, tá ótimo. Bora, é isso, entendeu? Não! Aí vocês vão acompanhar com a gente. Isso. Já começamos. E o cabelo aqui tá todo bagunçado. Não, é pra isso que o caso serve. É, é pra isso. Vamos deixar ele bem bagunçado pra ter a diferença depois, né? Conseguiu aí? O que você acha? Ficou bom. Não! Não! Não, ótimo! Pera, é porque no vídeo... Não, no vídeo tá perfeito. Tipo, eu já ia falar, caramba, tá perfeito. Pessoal, aqui também. Não? Gente, isso é tudo bom comigo. Não, tá bom, tá bom. No vídeo tá ótimo. Então, corrija aí. Não, é só porque aqui embaixo, ó... Ficou um pouquinho... É isso que eu tô falando, gente. Vai, vai no vídeo. Nossa, mas aí vai ficar muito bom. Não, eu acho que tá bom. Eu acho que tá bom. De longe, no vídeo tá ótimo. Não, acho que se mexer muito, depois vai ficar com o vídeo. Pior, calma. 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 Gente, você ficou muito parecida com ela. Ai, amei! Tá legal, né? Muito. Eu vou deixar, ó... Mais ou menos o vídeo aqui. Não, mais ou menos não. Você vai gravar a tela dele. Nossa. Imagina. Me gostei do batom vermelho. Ficou linda. Sério mesmo, vou usar? Muito bem mesmo. Ô, eu tô quase achando que você tinha que fechar uma blusa branca. Tá. Olha aqui. Não tá mostrando meu cabelo. Caraca, é verdade, mana. Gente, tão vendo? Olha só. Trocar a blusa. Realmente. Eu tenho aqui o negócio. Se você fosse loira, a blusa pra aqui ia dar acesso. É, mas é porque eu tô achando que tá tampando. É, não. Nossa, outra coisa. Outra coisa. Não tava dando pra ver nada no cabelo. Então bora. Você gravou a tela? Gravei. Nem faço, não. Como que a gente vai fazer? Fica aqui assim e vamos fazer... Né? Tudo tem estratégia, tá? Nossa senhora. Vai falar nesse vídeo ou não? Não sei. Você que tem que saber. Eu acho que tinha que ter. Eu gosto também, eu acho. Vamos... Aí você fala... Deixa eu pensar a frase. Porque se eu não... Vamos tentar fazer esse penteado no cabelo da minha irmã. Será que eu vou conseguir? Isso, tá. E aí depois a gente já começa falando que você tá mudando um pouco o meu estilo. Isso. Sabe? Não sei. Então assim... Ela jamais faria esse penteado. Até o alto vermelho eu passei. Isso, boa, boa, boa. Tem que olhar pra cima? Não, né? Não sei. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Ah, tá. Tá bom. Aí, como que era a frase mesmo? Vamos tentar fazer esse penteado no cabelo. Vamos ou eu vou tentar? Vamos, né? Vamos, vamos. Vai fazer um... De novo? Aham. Não. Não, já foi, né? Ou eu falo assim, vamos fazer esse penteado no seu cabelo? Tipo, às vezes... Ah, boa, boa, boa. Eu vou olhar pra cima. Será que eu vou conseguir? Posso fazer esse penteado no seu cabelo? Pode. O que eu falei? Posso? Eu não sei o que fazer. Pode? É que eu ia... É que eu ia passar a voz assim. Pode ser pintado, meu irmão. Vai. Mas a gente tava tentando ser chamativa. É, da festa. Não, vamos tentar fazer esse penteado no seu cabelo. Aí, às vezes eu falo, tipo assim... É... Vamos tentar fazer esse penteado no seu cabelo? Não, eu falo no seu... Vamos tentar fazer esse penteado no seu cabelo? Vamos fazer as duas versões, depois a gente decide. Ah, não, mas eu acho que você podia fazer isso, tipo assim... Vamos tentar fazer esse penteado... E olha pra mim, no seu cabelo? Aham. E aí, entendeu? Alguma coisa assim, eu acho que fica legal. Tá. Vamos tentar fazer esse penteado no seu cabelo? Será que eu vou conseguir? Não, fala de novo. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Bora. Na hora que eu vou colocar esse laço, que eu quero ver. Como que é? Falado de mudando o seu estilo? Eu já tava meio, mana. Eu tô mudando o seu estilo aqui, né? Você jamais faria esse penteado. Jamais. Eu tô até de batom vermelho. Quero ver a hora que eu colocar o laço. Eu também. Eu também. Não, tá ótimo. Não, você também eu tô. Isso. Isso. Aí. A delicadeza da cabelo no meio. Eu já vi que eu vou sofrer nesse vídeo. Aí nós vamos separar. Essa me deixa aqui da frente, ó. Imagina. Não, meu Deus. Não, meu Deus. Se tiver sofrendo, pisco tudo assim. Olha, a linda segura. Nossa, fazer penteado em outra pessoa é melhor, galera. É, né? É, né? Tá lindo. Aqui. Esse agora. Deixa eu ver se a quantidade de cabelo é possível. E tem que ter que dar o melhor. Ah, não, tá bom, não. Tá, tá ótimo. Ela prende. E ela prende o... Ah, aqui atrás, né? Todo esse... O restante do cabelo eu vou prender pra não me atrapalhar. Deixa eu ver uma coisa. Vou fazer um... Vou fazer um... Nossa, geração não. Nem sabe o que é isso. Vou dividir aqui no meio. Depois aqui pra baixo. Nossa, que chique. Olha, foi fácil. Olha, tá vendo? Não precisa nada. A mesma coisa do outro lado. Você consegue agachar um pouquinho? Isso. Só pra mostrar melhor. Vira mais um pouquinho. É por isso que o espelho grande, tipo de salão, faz diferença. Porque se eu tivesse te olhando, tipo, aqui, ó, eu ia ter uma visão melhor, sabe? Deixa eu ver, peraí. Pede que eu tenho que pegar. Aqui, ó. Sim. Que olha. Deixa eu ver o tanto que ela pega. E na altura aqui tem o sobrancelho, né? É, não é isso aí. Aqui, ó. Não, não é não. Eu tô zoando de tarefas. Eu sou modelo, eu sou editora. Influencer. Eu acho que tá bom. Tá ótimo. Abaixa a cabeça pra eu vir ali. E aqui, assim. Ah, ó, aqui. Segura essa, né, gente, agora. Tá bom. Chega, chega, chega. Ai, espera. Nossa, o forte, ó. Quer que eu prenda aqui? Deixa eu ver. Ó, faz um coquinho. Isso. Prende essa parte. Eu tô fazendo aqui. É. Tá bom. Tudo pra trás. E a mão. Deixa. Borrifador com água. Escovinha. Escovinha. Vira assim a cabeça mais gelada. Escovinha pra alinhar os fios. Escovinha não, porque a escovinha é a do baby. É. Escova pra alinhar os fios. Nossa, é engraçado porque eu já tô sabendo, às vezes, que eu vou cortar. Nossa, deve ser engraçado. Mano, sabe que, às vezes, quando eu tô ansiosa à noite, na hora de dormir, eu fico pensando? Aham. Ai, eu vou ficar com ela. Sério, as nossas vozes ficam na minha cabeça. Ai, mano. É horrível. Deve ser difícil mesmo. Tem que fazer alguma coisa. Deixa eu ver o tratamento. Afastar mesmo. Gelatina. Isso é muito que tem o seu cabelo. É muito diferente. Vai, vem, tem lá. Tá, bico. Você podia virar de costas agora, sabia? Você já viu aquele meme, assim, quando minha mãe amarrar o meu cabelo, ela vai achar a chuchinha? Olha, ficou top. Você virar assim. Deixa eu só precisar de lado. Vou amarrar aqui. Você quer que eu ajude? Que, tipo, vira de frente? Que eu faça? Não. Não. Tudo isso é que tem que fazer. Eu acho. Parece que eu peguei pouco cabelo, sabia? Mas eu acho que eu sou meio falhada, tá? Não, mas eu acho que na hora de você fazer tudo também, não vai dar essa impressão de pouco, não, sabe? Vou prender aqui. E não é muito alto. Vou prender aqui. Vou prender aqui. Não é muito alto, tá? Fica mais ou menos aqui, assim, no meio. Cadê? Pode virar, já. Pode virar, já. Pode virar, já. Nossa, você tá muito parecida com ela, meu Deus do céu. Ela... Ah, agora é o Baby Ray. Ah, sim. Tá, era isso. Deixa eu ver se ela esconde o cabecó. É porque o cabelo dela tem muito volume, né? Ah, mano, mas isso é tudo uma questão de desvaler. Se eu não consigo verificar. Dou uma apertadinha. Agora é o Baby Ray, né? Ah, agora. Você gosta mais do lado de cá, né? Aham. Baby... Baby Ray. Ai! Que lindo! Eu não faço muito, assim, o Baby Ray mais... Gomado, né? Ah, eu quero vir com esse pintado, porque não é pra ver. Tô começando a dar pra fazer as pintadas. Só isso. Faz dois, não é? Aham. Faz até uma divisãozinha, parece. É. Ah, ela. Ah, ela. Nossa, mas ficou chique! Eu ia achar meio vintage. Tá, vai ficar meio vintage. Ainda mais com o batom vermelho, o laço e o topete combo, né? É muito vintage. Gente, mana, você tá muito igual a ela. Sério, eu tô chocada. O olho de vocês é muito parecido. Quem concorda, comenta aí. Eu acho que tá achando muito parecido. Pode colocar depois, né? Quem dera. Aham. Nossa, a imagem ficou muito bonita. Ih! E você ficou muito bonita. Ai, será que eu já coloco o modelador pra... Esquecer? Você acha que vai precisar usar? Você que tem que falar? Eu acho. Sim, né? Assim, eu gosto sem, mas eu acho que... Tá, dentro da senhora sacola aí? Aqui tem... Não fala? Colada. Colada. Tem. O laço igual. Tá, fez o baby hair. Tá suspeita, mano. Ainda tô achando ela mais... Aqui, ó. Ela pegou mais cabelo, sabe? Uhum. Não, mas você não vai refazer nunca. Tá ótimo, mana? Olha aqui. É bom que ainda vai dar mais volume, ó. Está bem diferente, ó. Eu vou filmar atrás, ó. Vira aqui. Deixa eu só... Calma, vou só fazer um teste. Gente, eu acho que é um braço tá nunca. Eu vou abaixar. Eu vou prender ele mais pra baixo. Acho que vai dar. Já dá o efeito. Mana, sabe o que eu acho que é isso, na verdade? É. Olha o que tanto que tá baixo. O dela, né? É. É isso. Tá. Vou prender aqui bem baixo. Olha esse boi, né? Não. É um minuto. Você já vai descobrir o que está aqui. É, vamos ver. Cheio de modelador. Aham. Agora o topete, né? Isso. Nossa, você prendeu bem. Tendido aí, Claudinha. Eu sou de um barulho. Opa, por isso que eu... A gente vai ter que controlar. Isso é Tileraldo, hein? Meu Deus. Vamos pro topete. Vamos pro topete. É isso mesmo. Spray paint. Gente. Paint. Opa. Aqui. E ela torce. Entendeu, mais ou menos? E aí? Ela torce. Vai enganando assim. Não, Ana. Você tá muito firme. Calma. Ela faz fofá, né? Ela faz isso aqui. Ah, tá. Olha aí. Abre o vidro. Isso faz tudo. Vai. Volta de novo. Ainda de novo. Você quer que ele pede ficar pra lá ou pra cá? Sei lá. Olha lá que você gosta mais. Eu não gosto mais do celular. É isso? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Me mostra como que fica atrás aqui. O que ela faz atrás? Ah, ela prende. Entendi. Uhum. Nossa, foi bom? Aí, ó. E vamos prender com um grão. Eu faço assim. E assim. Nossa, ficou muito firme. Ficou. Caraca. Gente. Então, querida, agora... Gente. Não, sério. Tá lindo, mano. Olha essa coisa. Isso de novo. Uma personagem de filme. Uma atriz de filme. Tá muito bonito. Aqui. Tá lindo. Agora... O laço. Olha. O laço é bem lá em cima. Tipo, ele mesmo é muito lindo, né? Ela não põe o laço aqui. Ela põe o laço embaixo. Por quê? Isso. Ai, que grandinho. Você gostou do pet? Gostei. Depois eu vou dar uma ajeitada. Ah, é. Ah, é. A gente acosta. Acosta. Até sem o laço. Tipo, meio solto assim, ó. Que chique. Vou usar o laço aqui. E agora, o laço. Nossa, o laço fica bem firme, o pequeno. Eu acho que... E aí, e aí, e aí? Peraí, eu preciso ver de longe pra arrumar. Vira de copo. Virando. Gente, olha isso. Ai, fica lindo. Aqui o... Não, acho que o grau não tá muito aparecendo. Ai, tá muito lindo. Agora, deixa eu fazer um novo de uma galã, não? Sim. Eu fico de copo. De frente mesmo. Olha isso. Nossa, deu vontade de ter um salão, sabia? Você pega, tipo, uma mecha assim ou mais fina? Mais fina. Não, isso mesmo. Isso mesmo? Um pouco de modelador. Tá tão lindo já o cabelo aqui dentro. Eu vou fazer aqui atrás e você fazer na frente. Ah, acho que tipo, dois. A gente vai fazer diferentes. Eu amo se modelando. Nossa, ele é lindo. O fio dele que você já viu, como que tá. Uhum. Não sentiu bem. Você tá bem? Não, não. Não sentiu. Já tá bem. Talvez um mais vim. Vim, vim. Ah, você pega mechas bem grandes, né? Ah, aqui tá. Fica bem bom. Fica bonito. E ela tá bem definido, sabe? Indefinido? Ah, tá bom. Vem aí onde eu vou passar um pouco a mão, sabe? Ah, sim. Vem aí se eu preciso fazer mais. Eu acho que não. Nossa. Ah, né? Aham. Aham. Assim, ó. Tá vendo? Sabe? Tipo aqui, ó. Se não fosse isso, sabe? Entendeu? Ah, eu amei demais. Então vamos. Vamos só fazer assim. E tá bom. Vamos fazer o encerramento? Depois a gente faz várias séries. E tá pronto, penteado. Eu amei. E você? Eu amei também. Nossa, eu tô me sentindo muito diferente. E mesmo assim, sabe? Me senti bonita. Ficou maravilhosa? Tá perfeita. Gostei. Amei. Envie esse vídeo pra Amiga Cachada. E nos sigam. Não sei. E nos sigam se vocês querem mais vídeos assim. Pera aí que eu fiz um minuto. Ah, sim. E nos sigam se vocês querem mais vídeos assim. Ai, adorei. Amei. Agora eu faço sem suas caras e voltas aí. Vou tirar umas fotos suas. Ai, tira. Quer tirar o meu? Quero. Gente, mas ficou muito bonita. Você podia vir ser minha modelo sempre. Sério, olha isso. As pessoas recebem que eu conheço modelo. Então, te dou, deixa eu ver. E eu ainda sou ente. Eu te dou de presente uma tarde com seus afiliados, sobrinhos. Vamos tentar fazer esse penteado no seu cabelo? Será que eu vou conseguir? Eu tô mudando o seu estilo aqui. Jamais faria esse penteado. Jamais. Eu tô até de batom vermelho. Quero ver a gente colocar o laço. Cabelo no meio. Eu já vi que eu vou sofrendo esse bicho. Separar essa mecha aqui da frente. Olha, linda. Viu? Mais fácil. O restante do cabelo eu vou prender pra não me atrapalhar. Vou dividir aqui no meio. Depois aqui. A mesma coisa do outro lado. E aqui, assim. Aqui. Gente, conseguiu. Prende essa parte. Corrificador com água. Escova pra alinhar os fios. Gelatina. Cabicol. Vou prender aqui. Não é muito alto, tá? Mais ou menos aqui, assim, no meio. Baby hair. Vamos pro topete. Vou usar um mousse. Pente. Ela torce. Vai enrolando assim. Não, tá ficando bom. Aí, ó. E vamos prender com um grão. Eu faço assim. E assim. Nossa, ficou muito firme. E agora, o laço. Gente, olha isso. Um pouco de modelador. E tá pronto o penteado. Eu amei. Eu amei também. Nossa, eu tô me sentindo muito diferente. E você me sente bonita? Ficou maravilhosa. Tá perfeita. Amei. E vê esse vídeo pra uma amiga cacheada. E nos sigam se vocês querem mais vídeos assim. Gente. E aí, o que vocês acharam? O que você achou, mana? Sério, eu gostei muito. Eu tô me sentindo muito diferente, mas ao mesmo tempo. Olha só como tá bonita. É. Sei lá, eu tô me enxergando de um jeito diferente. Gostei. Gente, a lista é parecendo uma boneca. E o cabelo ficou bem cabelão, né? Ficou bem definido. Deu bastante volume. Maravilhoso. Em dezembro, eu vou voltar, tá senhora? Tá bom. A gente pode agendar o seu horário, tá bom? Nos contem aqui nos comentários o que vocês acharam. E se vocês querem mais vídeos assim, mostrando bastidores de Reels. Se vocês querem mais penteados. Comentem aqui embaixo, porque agora eu me empolguei. Eu já tô assim, pensando em vários outros penteados. Eu quero fazer em você. Bora. Fechou. Fechou, então. Beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.